Freis Evandro Balestrinho e Jonas Ribeiro da Silva falam com muito carinho do Papa Bento XVI, um dos principais intelectuais da história da Igreja Católica. Não tem como falar de Bento sem falar na formação teológica, com doutorado em teologia em 1953, Povo e Casa de Deus, na doutrina de Santo Agostinho, um homem que ajudou muito nos documentos da Igreja, presente, auxiliando no Conselho Vaticano II, que foi aquela mudança da Igreja que rezava em latim de costas, depois foi começando a criar a Bíblia na mão do povo, então a teologia já muito mais próxima da vida do povo, foi muito importante. Então a presença do Bento sem falar dele e não falar, mencionar na parte teológica, na parte de estudos e doutrinas, nós não podemos deixar isso de fora. Três Jonas, que é músico, lembra que ele tem um irmão que é padre, os dois ordenados no mesmo dia, ambos músicos. Os dois começaram a exercer o ministério sacerdotal juntos, e os dois exímios músicos, o irmão dele era maestro, e Bento XVI então também tem esse sangue artístico na sua veia, um grande estudioso, um grande teólogo, um futuro doutor da Igreja, e também amante de música, adorava os gatos, tinha uma paixão também pelos gatos. Um homem de fé, cabeça pensante, que respirava humildade. Foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. O que tem de mais importante também, de nobreza, que no meio de tudo isso, ele também disse assim, eu vou cuidar daquilo que eu mais sei fazer, que é a doutrina da fé e os escritos, e que seja um outro Papa venha nos auxiliar e nos ajudar também nessa missão tão grande que é da Igreja. Aí veio a humildade e a simplicidade desse homem dizer, não, eu preciso renunciar, alguém vem e toca no meu lugar e eu vou cuidar da doutrina da fé, que eu tenho certeza que é o que ele mais gostava, era dos livros e dos estudos. Um grande intelectual, o maior de todos os teólogos dos nossos tempos, e um homem humilde, um homem que soube sofrer no silêncio, ele viveu o martírio branco, que nós chamamos, que é aquele que sofre sem derramar o sangue, mas sofre internamente, e muito unido e muito devoto de Nossa Senhora. Tanto que a mídia está destacando que um dos grandes teólogos intelectuais será enterrado com o rosário nas mãos, a oração dos pobres. Como cardeal e como Papa esteve no Brasil, os franciscanos têm muita gratidão aos gestos do Papa Bento XVI. Há uma grande identidade dele com Francisco, tanto que ele canonizou Frei Galvão, e nós franciscanos somos muito gratos a ele por ter nos dado este grande presente que foi Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. E ele, como tantos outros papas, bispos e cardeais, tem uma paixão por São Francisco, pela originalidade de Francisco, pela genuinidade de Francisco, de também querer uma igreja santa, pobre, e que esteja também aberta para as novidades do Evangelho. Bento XVI visitou também Assis, esteve próximo dos restos mortais de São Francisco. Para Frei Evandro, essa identidade vai além. Tem datas e fatos que coincidem com a sua história e da ordem franciscana. O primeiro bispo que ele ordenou aqui no Brasil, Dom Severino Clás, segundo a fala que eu vi no Facebook Dom Severino, que ele foi o primeiro a ser nomeado também pelo Bento XVI. Então, muito importante, em 2005, dia 19 de abril, ele foi nomeado. Dia 24, no mesmo dia e hora que eu fiz a minha ordenação diaconal, ele foi ordenado Papa. No mesmo dia, por isso que a gente grava com mais facilidade, 24 de abril de 2005, ele foi ordenado, então, Papa. O corpo do Papa Bento XVI está sendo felado na Basílica de São Pedro, em Roma. O sepultamento será amanhã.